O Flamengo renovou com joia de 582 milhões de reais de multa, agora o Peterson, o atacante da base aí, cara, pô, garoto aí que já fez aí gol importante pelo Mengão, o título do Brasileirão, o gol decisivo do Brasileirão sub-17, foi do Peterson, ele que foi descoberto pelo Sávio Bortolini, Marcos Marinho e Guilherme Siqueira, o trio da You First Sports, ele estava no Flamengo já e aí o Flamengo renovou então o seu contrato até dezembro de 2026 com essa multa de 100 milhões de euros, parabéns aí ao Peterson e ao Sávio Marcos Marinho e Guilherme Siqueira, não foi à toa que o Sávio participou do quadro lá com o Sméagol, do Fusca Rubro Negro, ele participou lá com o Sméagol e a gente já sabe, foi na Flá TV e tal, não foi só por isso que ele veio no Rio de Janeiro, para participar da Flá TV, ele veio por um motivo espetacular para a nação rubro-negra que é a renovação do Peterson, a gente fica muito feliz com essa notícia. De acordo com o site torcedores.com, o zagueiro argentino, o Ramiro Funes Mori do Al Nasser da Arábia Saudita, que a gente já tinha trazido informação aqui, interessa ao Flamengo e pode estar chegando ao Flamengo também, segundo o Bola VIP, torcedores e Bola VIP trazendo essa informação. Eles no caso falam que o salário do argentino está dentro da realidade do Flamengo e que atualmente o Funes Mori ganha 93 mil dólares, cerca de 483 mil reais na cotação atual por mês no Al Nasser. O mercado do futebol também trouxe aqui que o Flamengo mantém o Funes Mori no radar, jogador que atualmente está no Al Nasser tem vontade de se transferir para o Brasil, notícia do Ekran Conor. Para se ter ideia, atualmente hoje, segundo o site, o Flamengo gasta 3,2 milhões por mês com os zagueiros do elenco. O maior salário do Mengão da defesa é o do Davi Luiz, 1,5 milhão. Os outros defensores têm, por exemplo, Rodrigo Caio 650 mil, Gustavo Henrique 580 mil, Fabrício Bruno 300 mil e Léo Pereira 250 mil. Então ele ficaria numa zona intermediária entre Gustavo Henrique e Fabrício Bruno, já que ele ganha 483 mil lá na equipe do Al Nasser. Agora, um jogador que pode estar perto de ser contratado pelo Flamengo, que o Flamengo negocia e já tem aprovação de muita gente dentro do clube, é o Santos, o goleiro do Atlético Paranaense. O Flamengo consegue avançar na negociação pela contratação do goleiro Santos e ele pode acabar sendo contratado pelo Flamengo a qualquer momento.